Olá, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Beijo no coração de vocês. Tô aqui, né? Relacionando um pouquinho aqui na rede, aqui na área. Então, um friozinho aqui gostoso, gente. Porque o dia todo hoje foi um sol bem quente, né? Agora tá chupiscando um pouquinho. Caiu um toro bem forte. Agora já aliviou. Tá aquele friozinho gostoso. Aí eu vim aqui responder umas perguntas, né? De umas amigas. A menina fala que é leitora. Eu falo de amigas. Da minhas friozinhas, dos meus friozinhos aí, né? Que tem gente perguntando. Lu, tem umas cinco perguntas que vem o e-mail pra mim aí. Aí eu vou responder algumas perguntinhas. Cinco e um e-mail, um bocado e outro. Mas nem todas eu respondei. Tá certo, gente? Tem gente perguntando se eu comprei essa casa. Não. Aí, antes que você me pergunte, mas você compraria se estivesse vendendo? Não. Ah, por quê? Porque aqui é um prédio de três andares, né? É uma casa, né? De três andares. Praticamente um prédio, né? E minha casa, eu não quero casa assim. Eu quero uma casa separada, entendeu? Solta, eu não quero uma casa... Tipo assim, não tenho coragem de comprar uma casa que seja... Tipo assim, esse aqui mesmo tá vendendo. Tem algum deles que tá vendendo. Eu vendeu a primeira de baixo. Acho que o segundo também vai vender. E esse aqui também. Então, eu não compro porque é assim. Dividido, entendeu? Se fosse solta, né? Aí sim. E devido a condição, né? Mas eu creio que Deus tá fazendo a minha. Então, essa casa eu não comprei do modo de aluguel. Porque tem muita gente perguntando. Outra pergunta, Lu, você vai continuar congregando lá onde você congregava ou aí? Assim, toda vez que eu me mudo, eu congrego onde eu estou. Por causa da distância, entendeu? Por causa da distância. Eu converso com os pastores até eles me concordam, entendeu? Por causa da distância. Você sabe também o probleminha, né? Que o Lúcio vai estar na perna. Que eu creio que Deus vai entrar em providência, né? De me operar. Então, eu congrego onde eu estou. Eu vou congregar aqui mesmo. Assim Deus prometi. Agora o quê? Eu vou conversei com a pastora. Talvez se tiver festividade lá, tiver vento, tiver vigília. Aí ela vai entrar em contato comigo. Então, quando nós temos contato, aí eu vou lá, entendeu? Mas eu vou congregar aqui. Já a segunda, né? A segunda pergunta. Me perguntaram também se eu estou muito longe do bairro onde eu morava. Um pouquinho. Não é tão longe, não. Tem que pegar o ônibus, claro, né? Mas não é tão longe, né? Entendeu? Não é tão longe, não. Então, terceira pergunta, né? Agora vamos para a quarta pergunta. Aí me perguntaram também. Lu, você está gostando da casa onde está morando no bairro? Estou. Estou gostando sim, graças a Deus. Estou gostando. O marido também, a filha também. Claro, né? Que eu tenho queijo. Não tem nem uma semana ainda, né, gente? Quando eu cheguei aqui, eu acho, mas estou gostando sim. Estou amando, graças a Deus. Tudo de bom. Hoje eu já fui até na praia, gente. Fui na praia andando. Eu indo para a praia, né? Do jeito que eu ando devagarzinho, demorou em 10 minutos. Mas foi uma pessoa, como eu vi lá mesmo, 5 minutos, 3 minutos, você está na praia. Eu fui, né? Do meu jeitinho, andando devagarzinho, né? Na gente, eu fui para a praia e fui andando e vou até andando. Vira aqui pela mão. Direto aqui, desce. Estou conversando isso, pai. Aí desce aqui, fui para a praia. Sabe que eu não saio de casa, gente? Essa de casa era 13 e meia para 13 e 40. Fiquei lá curtindo sozinho e depois vim embora. E mei lá. Estou gostando daqui. Estou calmo. Tranquilo. As pessoas, graças a Deus, não tem o que falar. Não peguei amizade com ninguém aqui, não. Eu tenho uma amiga que achou essa casa para mim alugar. Eu vim procurando há muito tempo. Vim procurando nesse bairro aqui há muito tempo procurando, procurando. Nada de achar. Já vim até nesse prédio que a casa de baixo estava alugando, mas não conseguia alugar pelo cabo do aluno. Aí a minha colega entrou em contato comigo e falou, Lula, aquela casa está alugando de novo, a de cima. Que aqui é um prédio de família. Aí eles foram embora daqui e cada um está alugando a sua parte. Tipo, aqui é de um irmão, embaixo de outro irmão, embaixo de uma irmã. Aí cada um alugou a sua parte e o meu exército está vendendo. Aí minha colega me ligou e disse, só é essa amiga aqui. Não tem amizade com ninguém. Então, eu digo, quando eu chego em um bairro, não sou de fazer amizade. Não sou de fazer amizade, não. Eu tenho os contatos do bom dia, do boa tarde, com a minha igreja. A paz do Senhor. Toda a minha mãe não sou muito de estar em porta-bola. Não sou de amizade, não. As pessoas não tem o que falar. As pessoas educadas, passam, dá bom dia, dá boa tarde. As pessoas maravilhosas, não tem o que falar. Agora, sim, estou distante um pouquinho da minha mãe, dos meus irmãos. Aqui no bairro, não tem a minha família, não. Entendeu? Mas estou gostando, legal. Aqui tem feira, tem vários pontos de ônibus. Tem farmácia, um monte. Aqui tem a UPA, aqui tem posto de saúde. Aqui tem banco, vários... Tem tudo. Graças a Deus, tudo perto. Dá para sair andando. Então, tudo de bom. Graças a Deus, né? Então, temos que o quê? Vem, Spock, vem. Temos que o quê? Continuar orando, né? Não podemos deixar de orar. Porque, às vezes, você pensa assim. Ah, passei por uma prova. Deus cessou a prova. Cessou, né? A luta. E vamos parar de orar. Não. Tem que continuar orando. Continuar fechando as brechas. Continuar contando tudo para Deus. E não esquecer nunca de agradecer. Sempre agradecer. Mesmo antes de você ver a bênção, vamos agradecer. E continuar tapando as brechas. E, antes de tudo, um lugar é, primeiramente, vigiar. Né? É como eu disse ao meu marido. Né? Temos que vigiar. Vigiar antes de qualquer coisa. Por isso, continuar orando. Continuar vigiando. Né? E me perguntaram também em relação a Mila. Lu, e aí? Porque Mila... Mila... Eu, quando me mudei do bairro onde eu morava, Mila não deixou de congregar lá. Até porque ela estuda lá, trabalha lá no bairro. Então, a igreja que ela vai lá. E ela não decidiu ainda, porque a gente está mais longe ainda. Né? De lá onde ela congrega. Então, ela ainda não decidiu o que vai fazer. Apesar que o colégio também é lá e ela estuda à noite. Ela estuda... Ela trabalha pela manhã. Até duas horas. Do trabalho, ela vai para o curso. O curso é quatro horas. Desculpa aí, gente. O curso é quatro horas. E, quando chega do curso, é escola. Tudo lá no bairro. Só o curso, que é um bairro próximo, mas pega onde. Entendeu? Então, ela ainda não decidiu o que vai fazer. Se vai congregar aqui. Eu não sei se vai ter como. Por causa do horário da escola aqui. A escola acaba nove horas. Né? Está no amor de Deus. Eu sei que eu já vou para aqui. Deus enviou até um pastor. Para conversar comigo. Desculpa aí, gente. O pastor já me deu, né? Falou aí que Deus já quer para mim aqui. Batista também. E eu vou para lá. E Deus proberá. Né? Eu creio que Deus já está preparando tudo. Porque Deus é maravilhoso. Ele é fiel. Ele sabe todas as coisas. Deus é perfeito, justo. Então, gente. Foi essas perguntinhas. Depois eu respondo as outras. Porque tem muitas perguntas para o nosso vídeo não ficar longo, né? E... Eu quero dizer a vocês que o patrão já liberou para mim fazer live no outro canal. Graças ao meu bom Deus. Estou muito feliz. Eu queria fazer uma live hoje. Mas aqui, acho que já começou o carnaval aqui perto. Neste ano, eu estava zoada vindo aqui. Tomara que não fique nesse vídeo zoada. Já está bem longe. Aí eu peguei e não fiz a live ainda. Mas o celular já está carregando. O que se deu. Fazer uma live daqui a pouco no outro canal. Para agradecer a Deus. Agradecer os amigos que começaram a visualizar meu vídeo. Para chamar a atenção do patrão. Para não liberar a live. Aí a gente vai começar a fazer live em todo esse canal, tá certo? E já instalou minha internet, graças a Deus. Mas hoje eu não pude fazer live. É para avisar vocês. Porque hoje foi correria. Fazendo as coisas, né? Nem tudo está no lugar ainda. Botando as coisas no lugar. E de tardinho eu fui na praia comigo. Né? Então é isso aí, galera. Pessoal, vocês deixam um joinha. Deixam um comentário bacana aí. Deus abençoe vocês. Dêem uma boa noite. E... Persevere. Creia. Continue orando. Acreditando. Profetizando. E antes de mais nada. Virgindo. E agradecendo a Deus, tá certo? Beijo no coração de todos.